O Caçador Caçador Cadê tu, peste? O Caçador O Caçador O Caçador Eu trago aquela peste para fazer companhia e ele desaparece Caçador Até parece que eu passei por aqui antes. Caçador, cadê tu peste? Cachorro doido da moleque, cadê tu? Cachorro doido da moleque, cadê tu peste? Cachorro doido da moleque, cadê tu peste? Cachorro doido da moleque, cadê tu peste? Sai, comadre! Eita, pisa da gota! Apanhou da comadre, não foi? Foi. Tu conhece bem essa história, né bola? E quem não sabe, homem, eu mesmo já apanhei dela. Há uns seis anos, eu até quebrei o braço e depois fiquei mais acalmado. E essa peste tá com raiva de que, bola? Deus sabe, né? Ela não gosta de caçador. Tu viesse caçar por essas bandas, foi? Nada, bola. Vim com uns amigos meus pra pescar. Touxe até um cachorro mal danado se perder no meio do mato. Se perdeu nada? É a comadre que foi a gente se perder. Eu conheço essa história. É na lagoa do Praia que tu ia? É, é sim, bola. Foi bora junto. Tamo meio longe. Pelo visto, não foi só o cachorro que se perdeu. Faz tempo que tu mora por aqui, bola? Moro. De vez em quando acontece dessas coisas. No exame de seca, a comadre quase não dá as cara. Parece até que ela sente a falta d'água. Mas quando o tempo melhora e os homens querem caçar, aí a danada volta. Whether. Quinta licença Na mesma coisa Cidadã Eu tenho o mesmo lugar de estar aqui, ap一點 de sculpture. Eu ainda não acho que você vai descobrir se não quer chegar. Não vou aprender sobre a pedagogia prlessão,인지 outra pessoa. É preciso esperar você pensar como um dos cumprinhos, routerjo, longe A CIDADE NO BRASIL 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 Gê, eu vivi uma coisa parecida Foi numa fazenda lá perto da fazenda de seu bola Umas amigas minhas moravam lá Aliás, eu não sei se você conhece os pais dela Ele é bem conhecido por lá, seu cifirinho Eu lembro demais Eita velho, rabudinho Ele reclamava de tudo Era mesmo Ele se mudou de lá Fazia cinco anos que ele veio morar aqui E o povo se foi ficando acumulado mesmo E foi Pelo amor de Deus, minha calinha Ele veio porque a filha dele foi ajudar na faculdade Às vezes quando ele vai lá na fazenda do papai Eu sei que foi fazendo o dia todo Até a senhora trabalhava pra ele Está agora lá na fazenda A dona Terezinha Gê, você pode achar que não é verdade Mas eu passei por uma história assustadora Lá na fazenda do seu cifirinho E foi lá que eu conheci seu bola Eu e minhas amigas Pode perguntar à dona Terezinha Ela sabe de tudo Ela é quem mais conta de história mesmo E nós estamos morrendo de medo Bom, Cláudia Mas me diz o que você está se querendo Eu preciso conhecer e conversar com o seu Luiz Ele pode ter alguma coisa a mais pra eu colocar na minha monografia Eu procuro seu cifirinho Já que conhece ele E a dona Terezinha, não serve? É, é uma boa ideia Mas eu acho que ele nem se lembra mais de mim Já faz tanto tempo Eu duvido que ele esqueça Aquele danado tem uma cabeça boa É Eu perdi o contato com as meninas Depois que a gente entrou na faculdade O que aconteceu se vira e está morando aqui em Caruaru? Bom, eu não sei de nada Mas eu tenho certeza que meu pai sabe Se ela quiser, eu consigo me ver esse dela agora pra você E agora eu estou livre de cá Pai, eu preciso de um favorzinho seu Na academia, pai Com a Cláudia Aqui uns 30 minutos Olha, pai, você tem que dizer o Severino Eu já cláudia queria conversar com ele Ele se conhece faz tempo Tá, peraí que eu vou anotar Vai, pai, pode falar Sei Sei Aham Ai, pai, valeu, te amo, beijo Toma, meu pai não sabe o número da casa Pela rua você vai achar Ai, amiga, você é uma 12 meses pra procurar essa sebririnha Mas eu ainda quero falar pro seu Luiz Que a história dele tá mais fresquinha Ah, beleza A gente pode passar a próxima semana lá na Fazenda Somos amigas, eles fazem um festínio, um símbolo E você chama seu Luiz Será que dá pra gente reencontrar seu homem? Claro, ele mora lá perto, dá pra ir caminhando mesmo Ele tem a dona Terezinha, vai passar a noite Porque eu tenho história, dá pra passar a roupa Minha gente, olha a conversa Vamos lá, olha a roupa Então a gente pode passar a roupa Que cerca a roupa E rica Ali楽 Pado Bola, o padre nunca mais veio aqui na cidade, foi, compadre? Não, eu venho toda semana, né? Porque nem sempre dá pra passar por aqui, compadre. Poxa, que desfeita é essa? Vem na rua e não vem em casa. Mas obrigação, o cabo tá no sítio, tem que limpar mato, fazer as coisas todas. Pois é, e como é que tá as cores no sítio, compadre? Tá chovendo muito. Olha, agora não tá não, tá muito bom não. Mas deu uma chuvarazinha, o inverno foi bom, deu pra plantar um milhinho. Agora o cumpadre é que é farrapeiro, viu? O cumpadre é que nunca mais foi lá pra ver os amigos. Pado Bola, vou lhe contar uma coisa. Eu tava pensando mesmo em voltar pro sítio. A coisa aqui tá boa não. As meninas já cresceram, a Roberta foi pro Recife, tá com a vida feita, a Renatinha vai terminar a faculdade esses dias, vai casar. As minhas sobrinhas Bruna e Daniela, aquelas que eu fiquei criando, compadre, depois do acidente do pai dela, já cresceram também. A Bruna casou, a Daniela foi pro Recife, tava morando com a Roberta. E eu vou ficar sozinho com a mulher. Até Dona Teresinha pediu as contas e foi-se embora trabalhar na fazenda do seu Arnaldo das Bicicletas. Oxê. Tá aí doido, foi. E era o que mais ficar com vocês não, foi? Oxê. Não, não foi assim não. Ela é mesmo que você é da família. Ela que ajudou a criar minhas meninas. Mas depois que as minhas cresceram, Terezinha ia fazer o que aqui? E ficava ruim pra ela, homem. E voltava do sítio todo dia. Era um vai e vem, uma peleja danada. É, compadre. Dá pra entender, né? Uma vida aqui na cidade é mais fácil, né, Severino? É mais fácil, mas não é melhor. Eu gosto mesmo é do sítio. Criar meus bois, minhas vaquinhas, as galinhas. Tu sabe como é essas coisas, padre Bola. A gente sai do sítio, compadre. Mas o sítio não sai da gente. O mercadinho dá um dinheiro bom. Dá pra pagar tudo. Mas eu gosto mesmo é da fazenda. Tu tá exceto, compadre. Tu tá exceto. Compadre, tu não tem uns cajuzinho aí, não? Pra gente tomar uma lapadinha? Pado, caju, por essa época, não tem, não. Mas se compadre quiser tomar uma lapadinha... Oxê, se tiver um tiragosto, nós toma. Oxê, rapaz, quem rega os carros tá aqui, compadre. Ah, pra eu ir embora, compadre. Oxê, vamos embora, homem. Fala, homem. Tá bom? Oxê, eu tô aqui na casa desse menino. Não, não, eu não disse nada pra ele, não. Tu vem pra cá, rapaz, que aí tu mesmo pergunta. Tá, tá. Pronto, daqui a meia hora, viu? Ai, doido. Ficha pro bobo. Ficha pro bobo. Se algum dia a minha terra eu voltar, Quero encontrar as mesmas coisas que eu deixei. Isso é muito bonito, compadre. Ah, isso é das músicas que eu escutava no sítio, compadre. Aguinaldo Timóteo. Eita, compadre. Tudo bom? Pera aí, pera aí, viu, compadre? Pera aí. O que é isso? Alô? 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 Tu tá aqui na frente, é? Ah, pois pera aí que o servidinho vai abrir. Pera aí. Oxê. E quem é, homem? Homem, tem calma, tem calma. Ele tá lá fora. Ele vai vir pra cá, vai tomar uma com nós. Tu vai conhecer ele. Ele é da televisão. Oxê. Que preservada é essa, rapaz? Tem calma, compadre. Vamos lá? Vamos lá? Rapaz, tu não brinca com essas coisas, não. Vamos lá? Eu não tô lhe dizendo, rapaz. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Virgínia Nossa Senhora. Eu não acredito que é esse homem, não. Vamos lá. Alô? Renatinha? Oi, é Claudinha. Lembra de mim? Padre Bolo, bota mais uma. E bota uma pra uma aí também. Vou botar, vou botar. Bota uma pra mim aqui, porque meu corpo tá seco, não tem nada. Ó, compadre Severino, eu digo uma coisa. Eu sou um cara que gosto muito do sítio, né? Inclusive, meu sogro, o nome dele é Severino. Eu chamo o compadre Bil. Pode chamar o senhor também de compadre Bil? Ótimo. Então, veja só. Ó, aqui tá tão bonito. Eu sei que é uma região bonita. Meu avô tem um sítio lá pro lado de Serra do Jardim. Serra do Jardim, que é de Agrestinha, não sabe? Agora, eu tô observando aqui. Tem muito... Aqui tem caju, só que essa época a gente tá tendo um pouco de frio, né? É verdade. Não tem caju. Vai ter uma coisinha boa. Eu tô vendo ali, sabe o que é? Uma goiabinha. Agora, com a lapadinha, não tem coisa... O senhor gosta de tomar uma goiabinha com uma lapadinha? Oxe, homem, é bom demais. É bom, né? Oxe, primeira. O senhor tá sabendo como eu cheguei aqui? O senhor tá sabendo como eu vim aqui pra saber... Duas notícias. Tem uma caboquinha aí, é que o senhor... Homem, não fala nessas coisas, não. Isso é coisa séria. Eu vou desafiar. Comparar a mansa. Deixa ele falar, deixa ele falar, rapaziada. O senhor fica preocupado com a mansa. Nessas coisas de comadre, pulosinha. Não brinca com essas coisas. Minha mãe... Seu Givanil, tenha calma. Não se preocupe que eu não venho aqui. Porque geralmente, quando o pessoal me vê, aí diz... Não, o cara tá da TV, da rádio, aí... É um negócio de tráfico, não, não. Eu já vi o senhor na televisão. Já vi o senhor na televisão. Já. Grande coisa. Parece... Grande coisa, né? Não, o senhor só cabe igual ao senhor. Não, o senhor é importante. É, não. A gente vai tomar a cachaça daqui a pouco. Tá certo assim? Quem toma daqui? Pronto, o senhor toma a cachaça. Oxe, vamos tomar um homem. Então daqui a pouquinho. Então, eu vou dizer só um negócio ao senhor. Vê. Diga homem. Daqui a pouco. É, a gente conversando e falando a respeito de comadre, pulosinha. Minha mãe não viu. Minha mãe viu quando tinha... Tô criando. Tais vendo? É. Eu não disse a tu? É. Eu disse a tu que eles vinha falar disso a quem, rapaz? A comadre, pulosinha. Eu pensei que era mentira dela. É verdade, homem. Mas... É verdade mesmo. É verdade, homem. Ela existe, homem. Mas ela já foi embora? Não foi? Ela tá por aí. Não brinque não com essas coisas. Eu tenho vontade de vê-la. Vixe, não. Olha pra aí, rapaz. Eu ainda tenho vontade. Eu não disse a você. Tem como eu não disse a ela. Eu não disse a você. Tá doido, homem. Não fala um negócio desse, não. Agora tem um nomezinho que acaba de assim. Caboquinha. Ou Caiporinha. Ou Caipó. Como é o negócio? Aí ela vem. Não fala um negócio desse, não. Homem, pelo amor de Deus. Mas aqui não, rapaz. Aqui é na cidade. Agora não sei. Sim, mãe. Com o padre Paula também. Ele conhece. Vixe. Já levou uma rapazinha. Já levou uma rapazinha. Agora que eu era amigo dela, né? É. Ah, você era uma... E o detalhe é o seguinte. Minha mãe disse o seguinte. Que foi pastorar uma cabrinha. Vixe. Lá embaixo do Brespo. Lá depois da Ribeira. Entendeu? Eu não sei. Quando chegou lá embaixo. Aí ela tinha 12 a 13 anos. Aí quando foi amarrar a cabrinha. Quando olhou. Tem aquela bonequinha lá em cima. É uma bonequinha, né? É uma bonequinha. Aí ela olhou. Eu disse. Ô mãe. E a senhora fez o quê? Viu o que é que ela fez? Ela olhou. Saiu correndo com medo. Chamou meu avô. Aí... Saiu. Aí meu avô voltou. E foi olhar ela lá, sabe? Sim. Mas já tinha sumido. É. Agora disse que ela tinha um probleminha. Que quando bota... Ela gosta de fumar, né? Gosta, gosta. Agora se botar pimenta, bota pra lascar. Né, vó? Mas eu levei e foi fumo pra ela. Eu levei e foi fumo pra ela. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, cuidado. Deixe te naiquinha, rapaz. Desculpa, pade. Me diga uma coisa. Vamos tomar lá, padeinha. Vamos tomar lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Como que eu vou meemorar o quê? Eu vou meemorar o quê? A vida, né? A vida. Vamos tomar uma lapadinha. Vamos. Opa. Fala aí, lapadinha. Opa. Chega junto. A nega velha. Onde que tá? Oxi. A nega velha tá por aí. Oxi. Olha. E quando toma um vaporzinho desse aqui, cumpadre? Aí é que eu dou no couro mesmo. A pó e vinha tá funcionando. Oxi. É primeira. É. Oxi. E é, padeira? Ué, tem bem. Ô, que coisa boa. É, é só gigoninho. É. Eu gostei do senhor. Oxi. Cumpadre. Diga, diga, cumpadre, bola. Por falar nisso, cara é dona Selma. Quem não vir ainda mandar a gente calar a boca aqui que a gente tá fazendo barulho. Será que ela tá com raiva de mim? Não, homem. Ela, ela foi ajeitar o cabelo. Ela ajeita o cabelo todo domingo pra ir pra igreja. Ô, pade, bola. Será que ela tá de olho no pade, homem? Agora eu diga, eu vou dizer um negócio. Eu posso dizer pro pade, bola? Diga, diga, diga. O que você conta de pade, é pra lascar, meu amigo. É ou não é? Aí é pra aleijar? É pra lascar, meu amigo. Ô, pade, bola. Bota outra cana pro senhor. Bota outra aí, homem. Ó, eu vou botar. Mas é a última, viu? Que eu já tô meio lambado. Diga, tu quer mais um, né? Ó, bota um aqui. Agora, uma pequenininha. Uma miudinha, miudinha que é pra gente se alegrar. Vou botar uma do tamanho de um cabelo de um sapo. Agora... Vem se numa cascacinha, bota. Agora vamos comemorar. Vamos tomar agora de uma vez, tá certo? Vamos lá. Eita coisa boa. Isso é que é a vida, rapaz. Ainda ontem eu vi você de braços dados. Eu ainda estou lembrado da ingratidão que eu nunca esperei. Lembra daquela... É... Mercedão vermelho. Mercedão vermelho. Tu és minha casa. Tu és meu hotel. Tu és meu espelho. Ei, de sabão. Saudados do Maurício. René Copagola. Ô, Severino. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu soubesse que a cumada pegou, Luiz. Deu numa camada de pau. Foi nada. Eu quero que ele se lasque. Foi, rapaz. Foi. Eu não estou dizendo a tu. Fui eu que ajudei ele. Sim. Apanhol da cumada é que mereceu. Oxe. Tu não viu mais ela não. Bola de bola. Aqui na rua não aparece não. Mas se ela quiser aparecer aqui, nós toma uma, seu givanil. Toma ou não toma? Toma. Ah, pois se ela tomar. Se ela chegar, quem tomar uma sou eu. Oba. Nós toma. Imagina aquela peste bêbada. Pisando no cabelo. Caiu de pau em pau. Eu quero que ela se lasque. Ô, compadre. Me diga uma coisa. Faz tempo que o senhor ouviu a cumadizinha do senhor? Seu givanil. Faz três anos. Eu estava mais lula do mel. Lá em Serra dos Cavalos. As meninas se empreenderam. Nós fomos buscar. Eu vim. Como é, compadre? Quer dizer que tu viu? Ela foi. Eu vim. Mas tenho fé em Deus que eu não quero mais vê-la nunca mais na vida. Oxe. E eu também não. E quando ela me deu uma pinça. Eu caí. Quebrei foi o braço viu. E a gente vai aproveitar agora né. Porque de qualquer maneira aí só está conversando. Vamo comer uma coisinha. Vamo tomar. Vamo tomar. Vamo tomar. Vamo tomar. Vamo tomar essa e vamo parar. Eu vou embora já. Eu quero tratar o Maurício Correio. Eu já estou entregado. Vamo tomar. Bate coração. Pode quebrar minha costela. Bate coração. Eu vou de amor por ela. A Claudinha falou comigo Pra gente passar o fim de semana lá na fazenda O que é que tu acha? Pra fazer o que lá? Ah, ela quer conversar com o seu Luiz Ela tá fazendo uma monografia sobre lendas e tal E ela quer saber dar como é a florzinha Pois é E o papai, não vai tá lá não? Eu acho que não Eu escutei ele dizendo a mamãe que tem umas coisas pra resolver esse fim de semana Aí a gente ia e pediu pra dona Terezinha Ficar lá Ela sempre fica mesmo quando a gente passa o final de semana por lá E só a gente vai tá lá? A gente quem? Eu, você, a Claudinha Acho que o irmão dela O Clóvis? É O Clóvis e ela são mais amigos seus Eu ia ficar toda por fora Que nada, Beca Eles são muito de boa Você ia se trozar logo Eu podia chamar a Mariana? Pode ser Mas antes deixa eu falar logo com o papai Nem sei se ele vai deixar Os notas no colégio estão boas? Ah, minha filha E as notas estão ótimas Nessa unidade eu não fico em recuperação em nenhuma Bom, assim é mais fácil Eu vou logo falar com a mamãe Se ela deixar, já é meio caminho andado Pelo barulho da máquina Ela já deve tá lá embaixo lavando roupa E a gente tá aqui dormindo Eu vou lá Bom dia, mãe Bom dia, Bela Adorrecida Já acordou? Ainda são 10 horas? Ai, mãe, foi mal Deu ficar até tarde estudando Bem assim Deus te abençoe Olha, tem queijo na geladeira E tem pão novinho aí Que teu pai trouxe na padaria pela manhã Tá, mãe Eu já como Aproveita e chama a Rebeca Que já tá na hora de acordar, né? Ela só acordou também Foi tomar banho Ô, mãe A gente tava pensando em ir pra fazenda Esse fim de semana Tem uma amiga minha e a da Rebeca Que a gente ia levar Nesse fim de semana? Era Sei não, filha Teu pai e eu Vamos pra um jantar Na casa do compadre dele Tu já sabe, né? Teu pai vai tomar todas E vai ficar de ressaca Eu não sei se ele vai querer ir, não Ah, mãe Mas a gente fala com a dona Terezinha Ela dá uma ajudinha lá É só 5 ou 6 pessoas A gente ia no sábado de manhã A Bábola vai estar na piscina E eu vou estar no domingo à tarde Iram no domingo à tarde E a ressaca dele já vai ter passado Por mim, tudo bem E teus estudos, mulher? Tu vive reclamando Que não dá tempo Que é muita coisa pra estudar Ah, mãe Mas eu lavo minhas coisas Já faz tempo Quando tira um dia de folga, né? Então fala com teu pai Ele tá lá fora lavando o carro Mas antes Vai lá em cima Troca essa camisola Porque não dá pra ir pro meio da rua assim, né? Claro, né, mãe? Bom dia, pai Oi, filhota Bom dia Deus te abençoe Você tá bem? Cadê a Rebeca? Já acordou? Eu queria que você ou ela Fosse ao banco pagar umas contas pra mim Tá, eu posso ir Olha, então deixa eu terminar de lavar aqui Agora é muita coisa, viu? Não tem problema não, pai Pai O senhor vai pra fazenda no próximo sábado? Filho, eu acho que não O doutor Rogério convidou a gente pra ir pra casa dele Tem um jantar Eu acho que ele e a mulher estão fazendo 15, 20 anos de casamento E aí a gente vai jantar lá E você e a Rebeca vão, viu? Ai, pai, não faz isso não O senhor sabe que eu já namoro o filho do doutor Rogério Fica um clima legal Pô, meu amor, que besteira Aquilo não foi nem namoro Foi um namorico Você não tinha nem 15 anos Eu sei, pai Mas fica meio estranho E o que é que eu vou dizer a ele? Ah, o senhor disse que eu já tinha marcado com as amigas E que não tinha como desmarcar Ô, meu amor Mas ele marcou isso já faz mais de um mês Ah, e o senhor disse que esqueceu de avisar pra gente Então quer dizer que roda, roda, roda E a culpa é minha? Ai, pai, vai fazer esse arrozinho Eu e a Rebeca iria ir pra fazenda Passar o sábado e o domingo lá Fazendo o quê? Descansando, né? Na piscina Tem umas amigas que a gente queria levar Hum É só falar com a dona Terezinha É só 5 ou 6 pessoas Vai, papi A gente tá precisando de uma folguinha Eu tô bem na faculdade A Rebeca passou em tudo no colégio Passar em tudo é obrigação, né? Eu sei Mas a gente podia ir E no domingo é tarde você ir buscar a gente Ô, Jéssica Você sabe que eu não gosto de deixar vocês duas lá Sem nenhum homem pra tomar conta Mas o irmão da Claudinha vai Eu tô falando homem, né? Menino, Jéssica Mas eu vou falar com o seu Luiz Eu vou ver se ele pode dar uma passadinha lá E dar uma olhadinha em vocês A gente pode ir? Pode, pode Ai, pai, tia E amo também Juízo, hein? Ai, mãe, o pai deixou Tu deixou as meninas ir pra fazenda? A Jéssica passou feito uma doida Deixei, deixei As bichinhas também estavam merecendo, né? Elas só fazem estudar, estudar, estudar E dona Terezinha Será que ela vai poder ficar este final de semana? A gente não se organizou pra nada? Ó, Márcia Hoje eu tenho que dar um pulinho lá na fazenda Pra dar uma vacinada no gado E aí eu posso falar com dona Terezinha, né? Você sabe que ela é sempre muito disponível Bem, então eu volto pro supermercado Pra fazer umas compras Aí você leva pras meninas Agora eu vou deixar lá dentro Vê se não esquece Beleza, beleza Tá bom Tchau 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 Ô, seu Luiz Cadê esses cachorros? Que barulho é esse, homem? Oi, oi Eu não sei não Hoje eles estão com a molesta Oi, tava tudinho aqui agora Mas sai tudo correndo Desembestado latindo É um barulho danado, homem Mas agora eles pararam Parece inteca, adivinha Oi, que horas meninas vão chegar amanhã? Tu limpa logo essa piscina, vice? Seu Arnaldo veio aqui ontem E disse que ela veio antes do almoço Nossa Senhora Um, 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 uh, um, 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 um É você, Tumaghi, que é Papa? É você, Tumaghi. É você, Tumaghi. É você, Tumaghi. É você, Tumaghi. Tumaghi. É você, Tumaghi. Oxe, mulher. Oxe, que susto danado, meu amigo. Parece que não tem que vir uma assombração. Me arruma aí um copo d'água aí. Tá com calor da bexiga ali fora. Também o senhor chega nas pontas do pé, tá pior que a seu bola. Com aquela mania que ele tem de chegar nas pontas dos pés sem avisar. Ai, Maria. Tá assombrada, mulher. Ô, seu Luiz, tu viu uma subir agora mesmo ou eu tô ficando doida? Poxa, não foi seu bola que passou por aqui na frente assurviando? Tu não visse, não? Bola. Bola que teve por aqui, foi. Tá aí brincando. Por aqui pela cozinha, não, né? Ele passou aí na frente, aí eu vinha pra cá e vi. Ô, é, tu já terminasse de limpar a piscina? Porque tu sabe que essas meninas só vêm por aqui por causa dessa piscina, né? Poxa, a piscina tá primeiro, não, Terezinha? Olha, amanhã, amanhã eu vim por aqui de novo, dou outra limpadinha, vai ficar num grau. Olha, eu vou na cidade, tá precisando de alguma coisa? Não, não, eu vou terminar de catar o feijão e tu já vai embora, né? Vou, vou, que a mulher tá precisando de umas coisas lá. Se eu não for, ela me pega. Ô, Terezinha, tá aí fazendo papo, é? Eu não, não, é. É, papo, é, eu ia fazer um pouquinho. Mas não é porque eu tô aqui que eu tô pensando, não, né? Oxe, deixa de besteira, viz. Eu acho bom até tu fazer mesmo, porque essa peste tá assanhada e eu não sei por quê. Não sabe? Ah, pois eu vou lhe dizer por quê. Seu Arnaldo mandou o senhor derrubar aquelas aves lá perto da Lagoa do Preá, pra modo de botar os boi dele, não foi? É por isso que ela tá danada, não tinha precisão? Vixe, Maria. Ô, Terezinha, tu acha que foi por isso que eu levei aquela piscina no começo da semana? Eu não acho não, meu filho, eu tenho essa certeza. Porque a cumada, ela só aparece quando vocês começam a destruir a natureza. Ave Maria, é melhor eu ir na cidade mesmo, depois eu volto, viz. Ah, pois tu volta mesmo, que mais tarde seu Arnaldo deve aparecer por aqui. Volto, volto, volto. Depois do almoço eu volto. Volto. Seja bem. Segura-se por aqui. Fra va... Olá, tchau. Renatinha, a mulher faz tanto tempo que a gente não se vê É verdade, Claudinha Mas é assim, depois do colégio, todo mundo acaba se afastando Já faz o que? Em seis ou sete anos, não faz? Seis Seis anos Eu vou terminar meu curso de farmácia ano que vem já Também estou terminando meu de jornalismo, estou finalizando meu TCC E é por isso que eu queria falar com teu pai Com meu pai? Por conta do teu TCC? Pois é, escolhi um tema que tem tudo a ver Já sei, tu desistiu do livro, mas não desistiu da história, né? Mais ou menos, eu estou escrevendo sobre lendas populares Aí só falta terminar o capítulo da Akumari Eu sei, a gente nunca se livra desse karma da Akumari Pois é, amanhã eu estou indo para a fazenda do seu Arnaldo Um conhecido de vocês, eu sou amiga de Jéssica, a filha dele Ah, eu sei quem é, o meu pai é amigo dele Eu já fui no sítio dele umas duas vezes Pois é, aí o caseiro dele, seu Luiz, eu soube que ele foi atacado semana passada pela Akumari Aí eu queria ir lá para conversar com ele, para saber Aí a gente vai aproveitar e passar o fim de semana lá, descansando um pouquinho Muito bem que podia ir, né? De enxerida De enxerida o que, mulher? Tu já conhece Jéssica e Rebeca? Quanto mais gente, melhor A Roberta não está aqui por caruaru, não? Mulher, é tão difícil a Roberta aparecer por aqui Quem vem nesse final de semana é a Daniele, minha prima Se ela topar, eu apareço lá no final de semana Como mulher? Ia ser tão bom Dá um jeitinho Eu vou ver com o Daniele Mas se eu for, eu só posso ir no sábado O meu namorado vem de fora, eu não posso ficar o final de semana todo lá, né? Eita, tá namorando, ué? E não tô, mulher, já faz dois anos Ele é de fora, mas vem pra cá quase todo o final de semana Acredita que a gente vai noivar no final do ano E se Deus quiser, daqui a uns dois anos a gente acaba Ai, mulher, parabéns, tu merece tudo de melhor E teu pai? Meu pai gosta dele, ele é gente boa Não, mulher, eu tô perguntando se ele tá aí, que eu tô querendo falar com ele Ah, ele até tá aí, só que tu não vai conseguir falar com ele hoje Meu pai tomou uma cachaça de manhã com o seu bola Que tá caído no sofá pior que um cachorro E tua mãe? Tá peidada no mercadinho, porque vai ter que ficar lá até a hora de fechar E ele hoje, ó, já era Então, amanhã, quando ele for te levar, eu falo com ele É bem melhor Eu vou falar com a Dani E se ela topar, a gente dá uma passadinha lá Eu só não vou se der alguma coisa errada Não vai dar nada errado Eu vou levar o Clovinho também, meu irmão Poxa, faz tempo que eu vi o Clovis, viu? Ele deve tá enorme Tá, e com o mesmo vício no celular, não larga pra nada É o tempo todinho, jogando na internet Ah, meu Deus, cada doido que eu sou um maníaco É, Bici Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos embora, Jéssica O porteiro já tá indo lá pra entrada Eu acho que ele já vai fechar Tem calma, ele espera a gente Eu não tenho culpa se essas coisas acontecem Porque a gente menos espera, né? Sujou o short, hein? Acho que não, tô tirando pra ver Olha, eu vou dar uma carreira lá na entrada Pra avisar o porteiro pra esperar a gente Senão ele desaparece e deixa a gente aqui dentro Vai, vai, acaminhada Tá vendo que ninguém vai deixar a gente presa aqui? Tá vendo que ninguém vai deixar a gente presa aqui? Tchau, tchau Tchau Droga, já fechou Vigia Ô, vigia Tchau 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 Que beca Vamos embora, mulher O que ele tá fazendo aqui? Tem calma, cadê o vigia? Pois é, ele sumiu Agora a gente tem que procurar ele, né? Vamos logo, isso aqui tá me dando medo Zé, tu tá vendo te ajudar naquelas árvores? Será que é o vigia? Bora, vem Você ouviu, Rebeca? Você sabe onde ele veio? Tá na hora da ressair daqui Já é Eu tive um sonho horrível São aqueles meus pressentimentos Calma, calma Eu ouvi você falando enquanto dormia E me viu o que era Tá tudo bem Que horas são? Acho que é 11h12 O que foi que você sonhou? Sonhei com a comada florzinha Besteira Você ficou impressionada com a história do seu Luiz Será? Claro Vai dormir, vai A mãe vai pra fazenda Nada de ficar pensando besteira E nem conta nada pro papai Senão ela acaba não deixando a gente ir Vai dormir, vai Eu vou ficar aqui um pouco na cama Com você, tá bom? Ajeita um lugarzinho pra mim 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 O Clóvinha Vem pra cá ficar com a gente Daqui a pouco eu vou Tô terminando o jogo aqui Cadê a Renatinha? Ela não tem hoje, não é? Nem sei, vice Ela disse que só vinha Se a Dani viesse Eu só vou lhe pra ela Felt her lips On my neck And her voice In my ears Nishimari Oh bichinho abençoado Ajaita uma Ajaita um lugarzinho Ajaita um lugarzinho E a gente O que é que sim Ajaita uma Ajaita um lugarzinho E a gente Ajaita um lugarzinho Não! Boa, Terezinha. As meninas já estão aí, já, né? Já estão? Olha, Luiz, tem uma que veio só pra falar com tu. Com eu? Sobre o quê? Só pra aquela pizza que tu levasse da acumulada. Ela tá fazendo o trabalho da faculdade e quer falar com tu. Ah, poita, certa, pois eu vou lá, visse. Vai. Eu vou sair. E tu vai pra onde, gente? Eu vou falar com o seu Luiz. A Claudinha foi lá atrás pegar umas frutas e ela quer falar com ele. Ô, seu Luiz. Opa. Teu amiga minha que tá adora pra falar com o senhor. Ela foi lá nas árvores pegar umas frutas. Você não quer ir lá, não? Pode deixar, dona Cláudia, que eu vou agorinha mesmo. Como é o nome dela mesmo? É Cláudia. Cráudia, né? Pronto. Pode deixar que eu vou falar com ela. Dona Cláudia? Oi, sou eu sim. Dona Cláudia, sou o seu Luiz. Você só quer falar com eu, hein? Ô, seu Luiz, muito prazer. Tudo bom? Eu quero muito falar com o senhor. A Jéssica disse, né? Sim, senhora. Olha, eu vou lá dentro pegar um caderno, é rapidinho, tá? Tá certo, pode ir. A gente pode ficar por aqui, que eu preciso escrever uma... Pode, moça, pode. Senta aqui, senta. Seu Luiz, eu vou fazer uma pergunta bem direta pro senhor. A comado fulonzinha, existe? Oxe, moça, é claro que existe. Oi, a comada é uma menina branquinha assim como a senhora. Dos cabelão compridão aqui, assim, chega a bater em pé no chão. Todo mundo aqui na região tem uma história pra contar dela. E o que leva o senhor a acreditar que ela existe mesmo? Oxe, moça, muita coisa, muita coisa. Oi, tem os assobis, tem as tranças que ela faz nos rabos do cavalo. Oxe, é muita coisa mesmo. Mas esses assobis não podiam ser os caçadores? Oxe, é não, é não, é não. Oxe, os assobis da comada é diferente. É uns assobis finos, longos. Não é do mesmo jeitinho, não, é diferente. E esses nós que aparecem nos rabos dos cavalos? Oxe, aparece muito, dona Clara, por aqui, ó. Essa semana mesmo em pé, apareciam os cavalos de seu Arnaldo, tudo com os cabelinhos trançados. Eu já ouvi dizer que podiam ser os morcegos. Oxe, não é morcego não, esse negócio é o pessoal que não acredita que inventa. Oi, isso é a comada, eu tô dizendo a senhora, é a comada. O senhor já viu a comada? Já, moça. Oi, até essa semana, eu nunca tinha visto não, mas essa semana mesmo eu saí pra pescar com os amigos meus e eu vi a bichinha. Mas o senhor tava sozinho? Não, tava não, eu tava com o meu cachorro. Mas os cachorros, eles se perdem mesmo? Oxe, então, se perdem, não tem cão no mundo que faça eles voltarem não, desaparece assim, a gente vê só os latidos longe, longe, e eles não voltam não, desaparece, se perde mesmo. E o senhor ficou perdido? Não, não, moça, eu não, foi o cachorro. Ele latia, latia assim por longe, e eu sabia que ele tava perdido. Pode continuar, seu Luiz. Pois é, moça. Apoio, eu tava, os cachorros tavam longe, latindo, e eu escutei o assovio dela. Apoio, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Tu tá fazendo o que aqui, menina? Ai, que susto, Cebola. Eu tava indo no banheiro e vi esse pratinho lá aqui, aí vim olhar. O senhor tá bem? Tô bem, moça, mas ela que tá meio aperreada. Ela quem? Ela. E tu não sabe? Foi Dona Terezinha que botou esse prato aqui. Ela sabe das coisas. O senhor tá falando de quem, Cebola? Tô gostando dessas histórias, não. Só tô querendo avisar, menina. Teu pai mandou derrubar meio mundo de árvore pra fazer parte pro gado. Essa fazenda tá amaldiçoada. Cruz credo, Cebola. O senhor também exagera tudo isso pra rar desse prato? Sei não, sei não. É melhor vocês não ficarem aqui essa noite. Eu sei das coisas. Ela vai voltar. Isso é besteira, Cebola. Isso é besteira. Isso é conversa com a boa e dormir. Cê não vai voltar. Isso é besteira. Tchau, Tchau. 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 sim para que a tua irmã é mas você sabe tem uma fala com ela não assim é o jeito né o cara você sabe que não é uma moça boa quer dizer uma boa moça sei tô ligado na sua já viu o prato de papo estava lá atrás das árvores não colocou olha eu tava indo no banheiro aí vi de longe quando cheguei lá encontrei cebola aí ele disse que foi a terezinha que colocou lá então vamos perguntar ela né não interessa o que interessa é saber o porquê dela ter colocado lá se é coisa a dona terezinha seu bolo disse mais coisa ok ele disse que a comadre vai aparecer hoje à noite que ela tá danada porque pai mandou derrubar as árvores a rebeca você conversa desse povo já andou tendo um sonho ruim se for dar ouvido essas besteiras é que ele embora agora mesmo será que a gente deveria dizer a claudinha não ela vai adorar essa história o papo dela deve estar bom com o seu luiz mas vou logo avisando a rebeca esqueçam os doidíssimos de seu bolo pois é moça essas histórias tudo em verdade é seu luiz eu acho que eu já tenho informação suficiente muito obrigada por ser eu ter contado tudo que o senhor sabe pro nada moça pro nada olha a gente tá sempre por aqui vão precisando eu falo tudo tá bom seu luiz obrigada e aí caldinha massa vc seu luiz tinha muita história pra contar mais tarde eu vou explorar a dona terezinha não dá muita corda não senão ela fala a noite toda vc bora pra piscina claudinha guarda esse caderno aí vem logo ó qual é a renatinha ela me escreveu eu acho que deve ter acontecido algum imprevisto e eu tava doida pra falar com seu civerinho tu não devia ter assustado as meninas bola eu botei o pratinho lá só pra prevenir mas eu não vi nada não mas claro que tu não viu quase ninguém vê agora o pratinho tá meio vazio ah ele tava meio vazio porque esse mato tá cheio de cachorro pode até ter sido um deles pronto cachorro não é gato pra gostar de papa oxe bola com o fome acaba com até média quanto mais um prato de papa eu disse a rebeca que hoje à noite a comadinha tá por aqui mas bola como é que tu diz uma coisa dessa homem agora tu tá adivinhando o futuro vai por mim teresinha eu não vou é nada e mais seu arnaldo disse que só vem buscar as meninas amanhã de manhã e eu é que vou ficar com elas hoje aqui de noite né ah pois vocês tratam de fechar tudo direitinho aqui viu eu tô avisando viu Dona Terezinha tem o que pra comer olha filha tem biscoito tem umas frutas mas eu tô terminando de preparar o almoço vou botar já já se tu comer agora não vai perder a fome não 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 eu tô morrendo de fome então pega um biscoitinho ali e vá o que é isso meu velho olha tudo isso meu значит não é caro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita porra. O que foi isso? O que foi, meu filho? Eu achei essa panela que veio de algum lugar. Ela estava ali em cima, no cantinho do armário. Foi isso. Tá frio aqui fora, né? Acho que tu vai jogar dar um minuto. Não quer ir, não? É. Eu acho que eu vou. O que é que tu tem? Tu tá com a cara de quem tá roendo. Dá pra perceber. Claro. É por conta do Vinícius ainda. O jeito, ainda gosta dele, né? Mas quer saber, ele é que perdeu. Ele não achou uma como tu, encanto nenhum. Ó, homem é assim mesmo. Gosta de farra. No final, ele acaba trocando a gente pelos amigos. Você fala o que é dessa história aí? Ele não acha nada. Ele não se mete muito. Mas a mamãe é doida pelo Vinícius. Parece que ele aqui é filho. E eu não. Eu sei como é isso. No tempo do colégio, eu tive namorado. O Ricardo. Aí ele foi embora pra Araripina. Mulher, quando a gente acabou, eu quase indóida. Mas agora tô eu. Solteira, livre, leve e solta. Vem cá, vem. As coisas poderiam ser mais fáceis, né? Nunca são. Deu pra pegar muita informação com o seu Luiz? Muita, Vici. Eu queria ter falado com o seu Severino, mas nem deu que Renatinha nem veio. Bati de novo. Caramba, eu tô com azar, Dona. Eu vou mexer a direita, isso. Ô, Dona Terezinha, você não quer jogar com a gente, não? Não, filha. Eu tô vendo aqui a novela, depois eu vou. Eu não sei que peste, moleque, tanto pra gostar da novela, Vici. Ah, é bom. No primeiro dia, todo mundo já sabe como vai acabar, Vici. Pronto, não é assim também não, porra. Cadê a Claudinha? Ela disse que eu vou chamar a Jéssica? Pelo tempo, já dava tempo e tinha o Marancaruaru. O que foi isso, Dona Terezinha? É a culmada, Dona Terezinha. Que culmada, que nada, menina. Isso foi alguém que passou por aí ou algum passarinho, hein? Tu ouviu, né? Será que... Ah, Claudinha, eu até acredito que existe alguma coisa, mas eu não queria ver. Por que tu tem medo? Sei lá. Sei lá, com uma cara de sua comadre. E se ela fizer alguma coisa com a gente? Nada, mulher. O povo inventa muita coisa. Eu já te contei sobre a origem da comadre? Não. Bom, nos estudos que eu fiz, tem várias versões, porque com lenda sempre é assim. Mas muitos autores dizem que ela tem origem indígena. Sei. Ah, e ela era uma menina, uma caboclinha, sabe? E os índios contavam essas histórias para as crianças, para que elas não maltratassem a natureza. Por isso que ela anda nua, como os índios de antigamente. Ela protege as florestas, os animais. Mas tem outra versão. Tem. Dizem também que ela era uma menina que morava com o pai, que não era batizada. E ela apanhava do pai todo dia. Aí quando foi um certo dia, ela sumiu. Sumiu? É. Como assim? Sumiu, desapareceu. Aí dizem que ela morreu e como ela não era batizada, ficou vagando por aí. Aí ela se vinga de quem maltrata a natureza, como se fosse uma vingança, sabe? E qual das duas histórias você acha que é verdade? Bom, eu acho que tem um pouquinho de cada uma. Mas eu só sei de uma coisa. Ela existe. Tá, existe. Mas eu não quero ver. E aí? Amém. Ficou, ficou. Ah, bati mais uma. Olha, vou beber água, você quer? Não. Quem foi, Nathrezinho? Viu o fantasma, foi? Rebeca, traz água pra mim? Tá. Quem foi, Nathrezinho? Eu acho que eu vi um rato, Rebeca. Eu morro de medo de rato. Como é que vocês vão dormir aí mesmo? Vamos, Nathrezinho. Claudinha e Clóvis, já estão dormindo? Eu acho que já. Mas por que vocês não vão pro quarto de vocês, suas danadas? Porque o quarto tá quente, o ar-condicionado quebrou e papai não mandou consertar. Eu já avisei a ele duas vezes. Teu pai é muito descansado, se não ficar falando com ele toda hora, ele não vai mandar consertar ele nunca. Olha, eu já vou dormir, viu? Qualquer coisa, é só me chamar. Tá certo. Tenta? Tenta Bebeca. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ô moça, dê licença Que a gente tá à procura da cabocria A gente vai pra lá Vamos lá Bola, eu acho que a gente deveria ter ficado em casa Oxe, tá te torando por conta de uma menina Tu entrevista bandini não tem medo? Vai ter medo de uma menina Na delegacia tem polícia, né, véi? Agora, aqui no meio do mato Quem é que vai livrar a gente dessa caipora? Pelo amor de Deus, Iva Não diga esse nome não Que ela fica doida, rapaz Que nome? Caipora? É porque ela fuma mesmo? Oxe, escutado Olha, vamos Ô compadre, vamos ver Oxe, meu Deus Ela tá aqui Ô compadre, e onde veio o assovinho? Eu acho que foi da direita, compadre Ô compadre, eu acho que foi da esquerda, compadre Compadre, fica quietinho Fica quietinho aí Fica quietinho pra gente ver o que vai acontecer Fica aí Ô compadre, eu tive um ideia, bolo Diz logo, homem de Deus, diz logo Corre Ô compadre, vamos correr, bolo Eu vou lá fora, ver o que tá acontecendo Vocês dois, fica aqui Eu vou ligar pro papai Calma, mulher Tu vai acordar teu pai com nada Vai ver que não tá acontecendo nada Deixa primeiro a gente encontrar O Armininho, o seu Luiz Eu vou procurar a Clavinha e a Jéssica E vocês dois, fica aqui tomando conta da casa E de onde vinha esse barulho? A gente não sabe A gente só escutou uma voz dizendo que tinha um ladrãozinho E Claudinha disse que era seu Luiz e saiu correndo E foi só isso mesmo que temos a subir Eu sabia Eu sabia Seu Luiz, o que foi? Oi moça, é você? Sou eu sim, o que é que está havendo? Seu Luiz, o que houve? O senhor está sangrando? Não moça, esse sangue, esse sangue não é meu não Aconteceu uma coisa horrível O que houve? Tem ladrão tentando entrar na casa? Não moça, não é ladrão não Então de quem é esse sangue? Moça, eu acho que acabei de matar a comadre Eu saí pra fazer uma ronda aqui na casa, moça Que tem um ladrãozinho safado Querendo entrar nas casas aí de noite Aí eu corri Até ali Até ali na piscina E me escondi ali Atrás de umas árvores Aí eu vi um vulto Um vulto passando por trás de mim Aí quando eu me virei, moça Eu acho que eu furei ela Eu acho que eu furei a comadre Vamos lá, seu Luiz, me mostra onde foi Bora, foi por aqui Ela está ferida, moça Mas eu não queria matar ela, não Calma, calma Primeiro a gente tem que encontrar ela Pra depois ver o que vai fazer Foi bem por aqui, moça Foi bem por aqui Foi aqui, moça Foi aqui O senhor tem certeza? O senhor viu a comadre? Tenho, tenho Quando eu me virei Eu sem querer Já furei ela Mas foi sem querer, moça Foi sem querer Eu sei, seu Luiz A gente vai encontrar ela Se é que ela já não desapareceu E cadê o facão? O facão, moça O facão caiu por aí Quando eu vi ela Quando eu vi a coisa lá Eu corri Eu corri O povo disse que ela não pode morrer E por que o senhor está nesse aperreio? Porque eu acho que pode A comadre é o espírito O espírito não morre Mas espírito sangra Eu vou voltar pra casa Eu deixei as meninas lá E eu vou pra mata pra curar o facão Ô Claudinha, mulher Tu quer endoidar, gente? Desculpa, gente Eu saí porque eu ouvi barulho E encontrei o seu Luiz Seu bola, você viu? Tava ele de vanilo E o ladrão o seu Luiz pegou? Antes fosse um ladrão Ei, tem sangue aqui? Eu não acredito que tu cortou o pé Deixa eu ver, gente Esse sangue não é teu É dela Calma, gente Calma, não faz espanto Ela está ferida O seu Luiz acertou uma facada nela Ismaria, e o Luiz está ficando doida? Foi sem querer Ele foi procurar ela na mata Ela deve estar assustada E a gente faz o quê? Vamos lá, né? E a Rebeca e o Pobbs? Eu fico com eles É melhor eles não saberem de nada É mesmo, dona Terezinha É melhor ficar entre a gente Você vai lá comigo, Jé? Eu tenho escolha Pode ficar tranquila Mas ela não vai fazer nada Eu fico lá com aqueles dois Eu digo a eles Que vocês estão conversando com o seu Luiz Calma Calma, a gente só quer te ajudar Deixa a gente ver Deixa eu ver teu ferimento A gente pode chegar junto? Vem pra cá Deita no meu colo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus, Ju, quanto tempo? Como é que você tá? Eu sei lá, às vezes eu penso que é coisa da minha imaginação. Você lembra que a gente morava numa fazenda, né? Aquela mulher me ajudou a criar os meus fios. Ei, menino, o que que tá acontecendo aqui? Quando a gente pensa que teu assovinho tá longe, tu tá aí por perto. Opa, você é ladário. Opa, você é ladário, viu? Ladário. Como vai, Sr. Severino? Tudo bem? Oh, professor, tudo bem? E as coisas aqui no cinema? Tu tem visto ela? O que tá me preocupando é que as pessoas aqui estão dizendo que tá com a de furrozinha. Eu era adolescente, pois uma das maiores experiências da minha vida. Olha o que ela fez comigo. Eu era adolescente. Eu era adolescente. Eu era adolescente.